E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a saga do nosso herói romano, Mezenga Mão de Barro. Vambora, mano. A gente tem que atravessar pro armazém e nos encontrar com o Núlius Calidus, que seria o cara que vai com a gente. Vambora. Vambora continuar nossa história aqui. Lembrando, a gente tem que destruir os navios dos gregos que estão em guerra com os romanos aqui nessa ilha de Lesbos. Ah, não pensem em besteira, tá, galera? Bom, world map, blá, 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 blá. Tá. Aqui é água, aqui é comida. A gente tá aqui. A gente tem que chegar aonde? Tá, tem um acampamento aqui. E o objetivo é aqui, um armazém, um warehouse. E durante o objetivo pode acontecer muita merda, creio eu. Então vamos lá, vamos marcar direto pra lá. Pro armazém. Vamos ver. Espera aí, rapidinho. Esse território que tá azul, galera, é o território que Roma tem. O que tá vermelho é o do inimigo. Beleza. Entendi. Vamos vir pra esse lugar aqui, pra ver se tem alguma missão. Vamos entrar, vai. Visite o acampamento da legião pra trocar, né, pra comercializar. Recrutar novos praetórios ou centuriões. Craftar item. Vambora. Vamos dar uma olhada primeiro antes de ir pro outro acampamento. Que eu quero saber o que tem nesse lugar aqui. Vamos dar uma olhada. Que curioso. Podia ter ido direto no objetivo, né? Mas é um jogo de RPG, né? Deve ter um diálogo importante no meio do caminho que a gente poderia ter ignorado se não tivesse vindo aqui. Opa, tem um NPC novo aqui. Ah, mano, parece que não tem nada aqui, não. Sim, seus caries. Beleza, prazer em conhecê-lo. Eu sou Mezenga Claudius Mão de Barro. Vamos dar uma olhada. Tá, vamos ver o que que você tem pra comprar aqui. Ah, caramba. Eu tenho 10 escravos. Eu tenho 10 escravos. Eu tenho 3 mil denari, que era a moeda. Eu tenho ração. Ah, ele não tem nada que eu queira, não, mano. Sinceramente. Ele não tem nada que eu queira, não. Eu pensei que eu fosse, sei lá, poder comprar uma arma com ele, mas... Por enquanto não tem nada, não. Vamos voltar, então, pra exploração? Ou a gente tem diálogos adicionais aqui? Acho que não tem diálogo adicional aqui, não. Vamos ver se tem diálogo aqui com os companheiros da gente. Os cineros. Não, não tem. Não, não tem. Nem o gladiador, nem os cineros tem diálogo novo. Vamos voltar. Vamos voltar. Beleza. Provavelmente, se tiver alguma coisa pra gente ver no mapa, o jogo vai nos falar. Mas, por enquanto, não tem absolutamente nada. A gente tem que ir direto no objetivo pra ver o que vai rolar. Construir o navio dos piratas e... E acabar com o armazém deles. Vambora. Aê. Armazém. Ahn... Escolha os seguidores que vão comigo. Tem que trazer um personagem específico. Ué, mas tá todo mundo selecionado, trancado aqui. Não tem meio que... Vambora. Vamos confirmar. Não tem muito o que escolher aqui, tá ligado? É meio que fixo os personagens que vão vir. Beber uma aguinha. Chegamos. Minha bebe é no errado lugar. Não tem ninguém aqui. Lucullus disse que seu agente estaria aqui. Lucullus está claramente errada. Tô louco. Se existisse alguém aqui, eu saberia. Caramba! Isso é uma habilidade muito útil. Ei! Não se movimenta. Ih, a mulher... Calma aí. Eu sou Julius Calidus, dos Speculatores de Legio Prima Italica. Beleza. Eu presumo que você são meus reenforços. Impressionante. Eu não vi você... Nos foi dito que deveríamos nos encontrar com você e destruir a frota dos piratas. A única forma que eu posso pensar para destruir uma nave no chão é para o derrubá-la. Alguma fogo grega certamente seria útil para isso, não é? O que você pode dizer? Convenientemente, tem um todo de casa cheio de casa cheio de casa direto lá embaixo. Infelizmente, no momento em que nos movemos para essa nave eles vão sonhar o alarme. Então, nós devemos ser rápidos. caramba, beleza. Então, eu tenho que invadir o galpão, o warehouse que os piratas guardam os navios e tacar fogo em tudo. E só que se eles suarem o alarme vai encher de inimigos. Tá, nós deveríamos ter certeza de que ninguém vai escapar. A última coisa que queremos são reforços. Ao tempo que qualquer um vem da cidade, nós estamos longos. tem um pequeno campo de sentidos só abaixo dessa ilha. Se nós atingiremos primeiro, eles não vão aparecer como reforços. Ah! Então, os que dentro do warehouse vão ouvir a luta e ser prontos para nós. cara, é o seguinte, é o seguinte, galera. É, esse é o grupo inteiro, o grupo inteiro tá junto. Tá, eu tenho uma missão opcional. Lidar com as sentinelas do lado de fora do armazém ou ir direto no objetivo. Eu acho que eu vou lidar com as sentinelas do lado de fora do armazém. Eu não quero inimigos me atacando. Nossa, o jogo tem uns animazinhos, eu não tinha percebido. Eu não quero inimigos me atacando durante durante a briga, tá ligado? Aqui, eles aqui. Vamos derrotar eles, vamos fazer essa opcional. Beleza, preparação. Preparação, vem você pra cá, pra frente. Putz, vem você pra cá. Vem você pra cá, minha filha. Não, peraí. Nossa, a gente parou num lugar bem ruim aqui, hein? Vou falar um negócio, a gente parou num lugar bem ruim aqui. Vem você pra cá. O velho vem pra cá. Não, o gladiador vai vir pra cá, vai. Deixa o velho aqui atrás com a mulher aqui. vamos começar. A gente tá num, num, não, pera. O gladiador vem pra cá, vem você pra cá, vem você pra cá. Ô caralho, não consigo clicar. Aí. Troca com o gladiador, beleza. Vamos iniciar, vai. Gladiador é o primeiro a andar? Eu tenho como dar a volta? Putz, eu não tenho como dar a volta e enfrentar os caras. Tá tipo, muito longe. vai gastar quatro pontos pro gladiador chegar, mano. Peraí. Vamos atirar com a arqueira? Tá. Isso eu já sei sobre os arqueiros. Tinha arqueira no começo. Tá, ela tem flecha de fogo, mano. Eu poderia deixar que os inimigos viessem até mim. Eu acho que isso seria muito mais interessante. tem como eu tacar fogo no inimigo do outro lado? Não, tá longe. Engraçado. O alvo tá em cover? Como assim tá em cover? Não vou acertar ele daqui. Ah, tá, olha só, tem um ícone no mapa mostrando aonde o arqueiro acerta. Não, vem pra cá, pilha. Aê. Cara, mete uma flecha nesse maluco aqui, hein? Queimo, desgraçado. e fica parada. Tem arqueiro do outro lado? Não tem arqueiro do outro lado. Isso é bom. Cadê você? Centurião, vem pra cá, pra frente. Eu deveria vir pra cá, pra frente mesmo, mesmo? Acho que eu vou vir pra cá, galera. Eu tô em cover, tá ligado? Meio que inimigo não vai me acertar. Eu não vou nem atacar esse cara aqui, mano. O fogo vai dar... O fogo dá, tipo, quanto de dono que o fogo dá? Como é que eu faço pra ver quanto de dono o fogo vai dar no cara? Ah, tá, status effect. Uai, eu acho que ele morre pro fogo, galera. Sinceramente. O fogo dá de 5 a 7. Acho que ele vai morrer. tá, vamos deixar esse cara aqui. Eu não vou atacar com ele, porque eu acho que o cara vai morrer pro fogo. O gladiador eu vou deixar atrás aqui. Esse cara aqui eu vou colocar bem aqui, pra não deixar ninguém passar o nosso personagem principal. O velho vai ficar aqui atrás, porque o velho tem o alcance maior. O ataque do velho tem o alcance grande. isso aqui bufa aliados. No próximo turno eu uso. Nesse turno eu vou usar. Não vou só passar, mano. Passa o turno. Nossa, ele não morreu pro fogo. Caramba! Caramba, tem arqueiro lá em cima! Eu não tinha me ligado nisso. Beleza. Beleza, eu não tinha me ligado que tinha arqueiro ali em cima. Isso é interessante. Tá, eu posso empurrar esse cara com o escudo? Posso. Knockdown, eu posso derrubar um. O que que essa habilidade aqui faz? Beleza, isso aqui fura. Esse cara vai morrer pro fogo, mano. Eu não vou atacar esse cara. Esse cara tá morto. Mas se eu andar aqui, hum, aí temos um problema agora, galera. Tá, eu vou usar o velho pra acertar esse cara aqui. Beleza. Foi melhor assim. O velho é, o velho é bom pra acertar. Tá, o gladiador é o que mais anda. Mas a gente tem um problema aqui. Vamos lá. Velho. Não, vamos mover o nosso, o nosso centurion aqui pra frente. vamos empurrar o cara com o escudo. Ah não, só deu dano. Putz, eu pensei que ia se empurrar. Beleza, fiz cagada. Tá, não tem problema. Vamos meter uma flechada nesse cara aqui, mano, vai dar de 4 a 5 de dano. Putz, ele não vai morrer, sem sacanagem. Tá, é o seguinte. eu não posso andar que eu vou tomar o ataque de oportunidade. Então vem pra cá. Fura esse maluco aqui, 3x6. 3x6, 3x6. Vou dar uma furada com a lança. Putz, ele morreu, mano. Eu pensei que ele, eu pensei que ele não fosse dar dano. Tá, vamos furar esse cara aqui então. ou a gente dá uma, a gente dá um ranker down aqui. Vamos vir pra cá que a gente pega a cover. Ou derruba esse maluco aqui. Derruba esse maluco aqui, vai. Não funcionou, mano, ele tinha escudo. Beleza, interessante, agora eu meio que entendi essa mecânica do escudo melhor. Derrubar o cara você não vai conseguir porque ele tem escudo. O velho tem 8 pontos. Eu vou gastar uns 3, vou vir aqui. Putz, tem que vir aqui, tem que gastar mais um. Tá porrada. Agora eu corro pra cá com o velho de novo. Não, ai. Droga, eu tomei ataque de oportunidade. Não queria, não. Tá, seguinte, acertar aqui não tem como. Acertar ali também não tem como. O arqueiro tá muito longe. Que desgraça, mano. Aqui também não acerta. Caralho, não tem mira, mano. Eu acerto daqui, eu acerto daqui, talvez dar e eu acerte. Aí. Nossa, mas só tem um cara que eu posso acertar. Eu vou dar um tiro. Isso aqui gasta 4 pontos no interrupt. Vamos dar um tiro nele? Não dá pra dar interrupt. Droga. Tá, mano. Então é o seguinte, vamos dar cover aqui. Vamos dar um cover aqui porque eu não tenho o que fazer. Eu tenho o gladiador. Será que o gladiador consegue matar o cara? Dá dois ataques com metade do dano. Acho que um ataque só tá bom, mano. Boa. O gladiador ganha foco quando ele ataca. Foco ajuda ele a dar mais dano. Cara, acho que eu vou só andar pra cá com você e vir pra cá com o gladiador pegar cover, né? Vim pra cá com você pro gladiador não apanhar. Beleza. Enquanto isso, o velho e a mulher ficam bem aqui atrás porque eles são bem papel. Vambora, mano. Vamos passar. Opa. 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 Nossa, tem dois arqueiros. Ai. Beleza, recuperei o escudo. Recuperar o escudo é importante. Eu posso empurrar você ou posso dar uma porradona? Vai. Eu vou dar uma porradona em você, maluco. Não, se eu der uma porradona eu acerto o meu amigo que tá aqui. Acho que eu vou só empurrar ele. vou empurrar você e vou andar pra cá pra impedir que o cara seja flanqueado aqui. Vou pensar aqui. Eu vou dar sangramento nesse cara aqui, mano. A melhor coisa que eu posso fazer. Se eu passar aqui eu vou apanhar. Vou fazer o seguinte, cadê o arqueiro? A arqueira. Ah, ela acerta daqui? Ela não acerta daqui. Cara, essa mulher não acerta ninguém, mano. Na situação que a gente tá. Vamos pra cá. Morre. Beleza. Ela matou, então ela ganha mais um action point. Tá bem roubado. Cara, isso aqui é muito importante. Vamos fazer o seguinte, vamos vir pra cá com ela. E vamos ativar o nosso interrupt. Se os inimigos se moverem por aqui, e os inimigos se moverem por aqui, eles estão mortos. Próximo turno. Move o gladiador pra cá ou move o nosso idoso pra cá. Move o idoso pra cá e dá uma porrada no maluco aqui. Puts. Matei. Pensei que eu não fosse matar. Beleza. Move pra cá. Deixa com o cover aqui. O gladiador vem pra cá. Dá dois ataques no inimigo. Ganha foco e ativa o chive nele. Toma. Essas pessoas são tão maus. Otário. Sou rogue, maluco. Gasta uns pontinhos a mais. Eu vou gastar uns pontinhos a mais, vai. Eu vou... Putz, se eu gastar todos os pontos vai dar merda, galera. Se eu gastar todos os pontos aqui vai dar uma merda. Cara, eu acho que eu vou só passar, mano. Se eu gastar todos os pontos vai dar merda. Ai, caralho. Porra, acertou o idoso. Tá, você finaliza esse maluco aqui. Ganha foco, beleza. Cadê a mulher? Ah, detalhe que ela não acertou ninguém, né? Vamos se mover pra cá, pra perto. Vai gastar seis pontos, mas não tem problema. Tem um cara ali em cima que a gente não acerta, definitivamente não acerta. Vamos dar a cripple nele pra ele não andar. Beleza, esse cara não anda. Manda você pra cá. Tá. Você vem pra cá pra trás pra não tomar mais flechada e morrer. Você já lutou o suficiente. Volta pra cá, gladiador. Move você pra cá, pra frente. Ah, os dois personagens a gente tá ok. O velho... Putz, acho que o velho pode ficar aqui que não tem problema. Ah, o velho pode andar pra caramba, velho. O velho pode andar pra caramba, velho. Caramba. Vamos lá, velho. O velho pode andar bastante, mata isso aqui. Quatro a sete de dano. Vamos bater. não tem um mais. O velho matou o cara. Tá, sobrou esse maluco aqui em cima. Tá, vamos só passar. O velho também... O velho também... Vamos vir pra cá com ele. Aí. Nossa, acertou a mulher. Beleza. Andou. Otário. O velho mata ele, não mata? Vamos atirar primeiro nele com a flecha? Vamos mover pra bem perto dele pra não ter chance de errar. Toma. Bora, velho. Que habilidade é essa? Aplica dois de movimento pra todo mundo. Ah, mas tem que estar do lado do velho, né? Não tem ninguém do lado dele. Tá, vambora. Vamos vir pra cá finalizar os caras aqui. Morreu. Puts, não morreu, mano. Porra, velho. Ah, morreu agora. Beleza. Ok. Beleza. nossa primeira batalha aqui. Primeiro assim, mais ou menos, né? Deu meio certo. Tem loot. Pão aqui. Tecido. Olha um escudo, um ápice. Um esquemático de equipamento. Isso é bom, mano. Tem bastante coisa aqui. Moeda. Uma lança. Eu vou pegar tudo. Vamos pegar tudo? A gente pega tudo e dá uma olhada depois no que presta e no que não presta. Tá, a gente acabou com o que seria uma ponta pra ser colocada numa lança. Isso é bom. Olha, mano, armaduras gregas. Isso é bom, mano. Mas será que é melhor do que a nossa gladius romana? Aí é foda. A gente teria que dar uma olhada nisso. Mais uma pike head. Mais uma ponta de lança. Beleza. Agora é só a gente entrar dentro do armazém, né? Do warehouse. Mas tem um mapa pra explorar, não tem? Não tem mapa pra explorar, não. É de impressão minha. É bem pequenininho o mapa, tá ligado? Tá, vamos dar uma olhada aqui nos itens, galera. Eu não vou usar espada com esse personagem. Ele usa uma arrasta, 3, 6 de dano. A lança romana é 4, 5. Nossa. Ora. Cara, a lança grega que a gente ganhou. Caramba, tem skills. Deixa eu ver aqui. Flurry. Causa dano. Não entendi. É um combo. Eu dou mais de uma porrada? Pode crer. Nossa, o gráfico tá bem zoadinho. Depois eu aumento. O escudo é ruim. O escudo romano é mil vezes melhor. Esse personagem aqui. A gladius dele. 3, 5. A espada... Ah, eu tenho uma outra gladius aqui. Eu vou dar pra ele essa gladius mais forte aqui. A espada grega é ruim. Aqui tem equipamento de crafting. Tá, depois a gente vê isso. Vamos dar uma olhada aqui no velho. O velho não tem nada que ele possa usar, tadinho. Ah, o gladiador tem. 3, 6. GG. Ele usa uma faquinha, uma espécie de punhal ele. Tá, beleza. Nossa, o gráfico desse jogo no meu PC fica bem zoado quando eu mexo nas opções. Mas é isso. Vocês não se inscrevem no canal. Ah, tem skill pra colocar? Ah, não. Ah, agora eu vi o inventário. Mas aí, o gráfico é zoado porque vocês não se inscrevem no canal, eu não fico rico e eu não troco o PC. Não dou upgrade no PC. Então, a culpa do gráfico tá assim é de vocês aí, ó. Mandei a true, mandei a real aí, ó. Se quiser chorar, chora no comentário aí. Mas não esquece de dar like. Vamos dar uma olhada aqui. A gente pode invadir pela frente ou pode invadir por aqui por cima? Será que seria melhor por aqui? Ih, combate, mano. Herculis, o inimigo está por nós. Ah, beleza. Ih, essa mulher acerta aqui. Ah, beleza. A gente já começou meio que... não tem muita opção aqui, tá ligado? Ainda bem que a gente começou por aqui por cima, que a gente não entra em combate com todo mundo que tá aqui no corredor. Vamos dar uma olhada. Tem um inimigo fraco aqui. Tem um hoplito aqui. Beleza. Só tem inimigo merda aqui, galera. Tá, o gladiador eu vou mandar bem na frente, que o gladiador é louco. A mulher eu vou deixar aqui também. O outro cara eu vou deixar aqui. O centurião eu vou deixar aqui no lugar do velho. E o velho junto com o centurião. Só starta. Pulo do inimigo. Roman Croftsmanship. Ai. Nossa, tem dois arqueiros de novo, cara. Aí é foda, mano. Caralho! Nossa, todo mundo. A favela inteira. Beleza. Eu não tenho problema eu vou matar todo mundo. essa missão poderia ter sido uma missão de stealth caso a gente tivesse caso a gente tivesse apenas invadido o local. Então, então as escolhas realmente importam nesse jogo aqui. Gostei. Eu posso acertar o cara ali embaixo com a flecha. Eu quero matar os arqueiros primeiro, galera. Os arqueiros me parece que você vai dar um trabalho maior. deixa eu ir pra cima com você. É, gladiador. Gladiador precisa ir pra cima desse cara. Vamos dar dois ataques. Um, dois. Beleza. Próximo turno eu dou mais um e ele ganha foco. Vai pra cá junto do gladiador você. Acho que o certo seria só se acaba aí. Cadê? Eu preciso atacar aquele cara lá embaixo com uma mulher. Daqui eu não acerto ninguém. Daqui talvez eu acerto. Daqui eu não acerto. Daqui eu não acerto. Ah, eu posso matar com ela aqui. Não, vai dar de quatro a cinco de dano. O cara tem oito de vida. Eu prefiro acertar o cara que tá aqui embaixo com uma flecha de fogo nele. Vamos vir pra cá. Fogo. Otário. Toma fogo aí, otário. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos empurrar esse merda pra cá. Putz, não deu pra empurrar, mano? Ah, não tem espaço por trás do cara pra ele ir pro outro lado. Tá, o velho consegue acertar, eu acho. Putz, ele não consegue acertar. Nossa, mano, não tem... Aqui a gente ficou preso. Tá, mas aqui não tem como ninguém passar, né? O que é uma coisa boa. Tá, vamos vir pra cá? aqui eu consigo acertar ele. Porra, um de vida, mano. Cara, um de vida, cara. Como assim? Ah lá, o cara resistiu ao fogo, Ah, desgraçado. Você tem que tentar mais difícil. Boa, ali. Boa, enfrenta-los juntos. Boa, o cara tentou andar, o gladiador matou ele. A gente tá na vantagem por enquanto, tá? A gente tá com uma vantagem muito maior. Avança! Mais um arqueiro ali embaixo. Eles estão em... Eles estão em high ground, mas não tem problema. Eu vou dar uma espadada nesse cara aqui. Morreu. Vou ativar o... Como é que é o nome? O brace, né? Pera, eu preciso ativar isso aqui mesmo, mano? Não, não preciso ativar isso aqui, não. Tá, vamos só me esconder. Eu vou só se esconder aqui pra não tomar a flechada dos caras. A mulher... Preciso matar esse maluco aqui. Eu vou tacar fogo nele de novo, cara. Puts, não. Eu vou tacar fogo de novo. Se a flechada não matar, ele morre por fogo. Beleza, ele... Talvez... Veja bem, talvez morra por fogo, galera. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mover esse cara pra cá de novo. Eu vou deixar essa mulher aqui em cover pra ela não tomar a flechada. Ahn... O gladiador... Putz, eu não tenho como vir até aqui. Gladiador... Pode vir até aqui matar esse cara aqui. Eu acho que eu consigo matar o cara e voltar. Eu tenho seis pontos, então... Metei a lança nele. E eu vou dar chive nele. Beleza, ele tá sangrando agora. Se eu andar, eu me fodo. Puta merda. Meio que não tem um caminho aqui pra gente andar, mano. Tá, será que o velho consegue andar até aqui? Consegue. Quanto de dano dá o sangramento? Dois por destaque? Dois por destaque? quanto de vida esse cara tem? Eu só tenho um destaque de sangramento. É melhor matar ele. Eu só tinha um destaque. Move pra cá você. Move pra cá você agora. Tem um oplita vindo ali, mano. O oplita é um problema. É isso, filho da puta com essa lança aí. Vem pra cá o gladiador. Esconde. Você fica aqui parado. O velho, acho que mover o velho pra cá é mais inteligente do que deixar o velho aqui. Embora tenha um arqueiro inimigos vindo por aqui, não tem problema. O velho tá mais seguro aqui. No caso de algum inimigo tentar passar por ele, eu não vou mais me mover, eu vou ficar parado. Aê, morreu pro fogo, cara. É too much. É too much. É too much. O cara correu, mano. Entrou em choque. Nossa, mano, olha a gang gangrena chegando aqui, cara. Tá que pariu. Ainda bem que a gente tem a nossa arqueira escondida aqui pra acabar com isso. Vem pra cá. mete flecha no cara aqui. Ou mete flecha nesse cara aqui. Não, acho que é melhor meter flecha no cara que tá aqui embaixo mesmo. Vou meter um creeper pra ele não andar. Dá uma flechada normal, velho. Nossa. Nossa senhora. tá, vamos voltar pra cá. Tá, o que que esse brace faz mesmo? Isso aqui é só pra eu poder me fortalecer. Vamos dar um defensive strike nele? os próximos ataques que eu tomar eu vou defletir, não é? É isso mesmo, tá escrito aqui. Próximos ataques eu vou defletir. Tá, o velho poderia vir aqui embaixo fazer uma baguncinha, né? Mas não é inteligente. Eu vou deixar você aqui pra você arregaçar esse cara aqui. Eu vou só bater normal com você só, otário. Eu tenho três stacks de escudo, eu não vou morrer não. O velho vem com você, acho que o velho vir com ele é a coisa mais certa aqui. Putz, eu não tenho forma de passar galera. Olha a merda cara. eu não tenho por onde passar. Tá bom, é o seguinte, como eu não tenho por onde passar, volte pra cá. Deixa o velho atrás dele. Acho que eu consigo acertar ele e matar ele. Ou ele morre pro sangramento. Ele morre de sangramento esse cara. Então só deixa o velho aqui atrás. Não mexer o velho não. Lajeador vou morrer pra cá, mano. Pra poder proteger a escada. Beleza. Ae, sanguro até morrer. otário. O deflet negou o dano que eu levei. Eu não perdi. Eu Eu não perdi. Ponto no escudo. Interessante. Tá, se eu vier pra cá eu consigo acertar o cara. Eu consigo acertar o cara daqui. morreu. Beleza, se eu eliminar mais um guarda daqui desse lugar a missão acaba, creio eu. Ah! GG, mano. Easy. Eliminamos os guardas do lugar. Olha! Uma adaga interessante. O legal desse jogo, galera, é que ele é um RPGzão, então as armas têm habilidade, velho. Isso é interessante pra caralho. Isso é uma parada que eu gosto em RPGs que não costuma ter em muitos jogos. A arma, tipo Divinity, as armas de duas mãos têm um porradão e as armas de uma mão têm um flurry. Nossa, a gente conseguiu muita coisa aqui, muito material. O que tem pra cá? Vamos dar uma olhada aqui no lugar. Antes de vazar, tem baú aqui, tem coisa importante pra pegar. A gente conseguiu matar todos os guardas, todos não, a gente matou o suficiente pros guardas fugirem da gente. Isso é legal pra caralho. olha só, mano, um arco, um elmo de centurião. Caralho, bora dar uma olhada. Nossa, tu é muito feio, mano. Tá muito feinho, meu amigo. O gráfico tá muito feinho. Olha! Vamos usar um elmo de centurião com gráfico zoado. Isso é uma adaga, eu não vou equipar essa adaga. O arco, a mulher não conta como membro da equipe pra equipar um nossa, essa adaga aqui é do caralho, mano. O velho não tem nenhuma arma pra ele. Esse cara aqui, esse escudo é ruim, mano. O escudo romano é muito melhor, o escudo vai ficar com isso aqui. Tá, vamos descer agora. Vamos dar uma olhada nos itens desse lado aqui. Caramba. Vamos a gente catar o loot aqui. Vamos catar o loot aqui na frente. Aham, a mesma coisa, mano. O mesmo arco, merda. O jogo é mal otimizado, hein, Tô percebendo isso agora aqui, jogando. Ele fica renderizando zoado o lugar. Ah, não, isso aqui é uma cadeira, porra. Eu pensei que fosse um baú e uma cadeira, eu sentei na cadeira. Vamos lá, vamos abrir esse baú aqui. Aê, uma armadura grega. Vamos pegar tudo, guardar tudo, ver o que presta depois. Hoje a gente só vende e destrói os itens. Vai aparecer aqui no objetivo pra gente? Ah, apareceu party manager. Caramba, mas esse escudo é tão bom assim, mano. Quatro, ele tem, caramba, ele tem muito shield strength. Eu vou equipar, vai. Por enquanto eu deixo equipado. Só porque o escudo é muito bom, depois eu troco. O ideal seria usar um escudo romano mesmo, um escudo. eu não vou ficar usando um escudo grego, não. Cara, tem como explorar o mapa. Eu não explorei o mapa, fui direto no objetivo. Mas vamos, a gente já tá aqui, então vamos terminar logo esse objetivo, né? É aqui que a gente taca fogo, né, pai? É aqui, opa, tem baú pra cá também. Vamos pegar o baú primeiro? No caso da missão terminar do nada e a gente não poder pegar loot, vamos mexer no baú primeiro, vai. Beleza. Comida. Cara, a gente pegou recurso. Lembrando que esse jogo é um jogo que também tem recurso, né? A gente constrói coisa, a gente anda de cavalo de um lugar pro outro, então gasta comida, água. Então é importante, mano. Fogo grego. Beleza. Qual o próximo plano? Beleza. Ok. Agora, essa foi a parte fácil do plano, a gente agora tem que queimar os navios no porto e depois sair em stealth, talvez? Eu gostaria de manter minha vida, se possível. Eu acho que eu posso falar para todos quando eu digo que todos gostariam de retornar nossas vidas. Beleza, então, galera. O objetivo agora é se infiltrar em Micheline, que seria o lugar que a gente tem que ir. Mas vamos descer aqui primeiro que eu fiquei curioso. Tem algum ponto pra gente adicionar aqui? Ah não, isso aqui é um elmo. Ah, o velho agora pode usar a armadura. O velho pode usar uma armadurazinha, que legal. Tá, mas o velho não vai na frente. Vamos colocar o elmo no nosso gladiador, vai. Ah, beleza. Agora eu posso equipar a mulher. Ela meio que apareceu na party, ela não tinha aparecido. 6-8, 6-8. O arco melhor pra ela é esse aqui mesmo, o Tokusou. Tokusou. Ah, vamos descer. Nossa, tá muito feio esse gráfico, velho. A renderização da pedra tá muito feia. Deixa eu consertar meu fone que tá zoado aqui, peraí. Ah, melhorou agora. Melhorou agora. Tá, vamos dar uma olhada aqui nessa região aqui. Tem nada aqui, né? Nada aqui, mano. Tá escuro pra cá pra baixo. Será que tem um porto aqui pra gente olhar? Será que tem inimigos pra cá pra baixo? Opa, tem um baú aqui. vai lá, gladiador. Ah, um elmo de corinto e um escudo. Ah, não, um talismã. Um talismã que dá movimento e foco. Movimento e foco é coisa que o gladiador usaria, né? Beleza, o gladiador usa foco. Aê, mano. Ah, tem skills pra adicionar, galera. Nossa, eu tinha me esquecido disso, mano. Idiotice, cara. Vamos pegar essa habilidade passiva aqui. bastião que eu ganho. Ah, não tem como pegar? Eu tenho dois, eu tenho pontos não gastos. Ah, tá, beleza. Tá bom, agora tem a habilidade do cara aqui que tá sempre com a gente. Vamos pegar frighten pra ele conseguir causar medo nos inimigos. Mas ele já tem uma habilidade chamada brace. será que eu deveria colocar o brace nível 2? Menos moral pros inimigos. Acho que eu vou botar o brace nível 2, vai. Vou botar o brace nível 2. O velho é o seguinte, esse velho parece que ele tem habilidade de médico de curar, né? Vamos dar uma olhada rapidão aqui. Chifre de guerra. Isso aqui é o bufo ao dano dos aliados. Death Blow. Critical Chance. O velho é... Ele decrita e ele é bom pra flanquear, mano. Ele cura. Ele remove bleed, enveneno, a porra toda. Não, não vou pegar isso não. Por enquanto não. Eu queria pegar uma habilidade... Eu queria pegar tipo uma habilidade de cura. Vamos pegar isso aqui. Que a habilidade dele em área e o alcance aumenta, a gente usa depois. agora o gladiador é o seguinte. Aumenta o dano desarmado? Não, a gente não vai aumentar o dano desarmado, a gente vai. Chipshot, mano. 100% de crítica a chance no próximo ataque. Isso aqui parece ser muito bom. 100% Cara, 100% é muito. Vamos pegar isso aqui, vai. Agora a mulher tem ponto pra gastar. Quick shot. Atira em dois alvos e com 30% de chance de errar. Isso é foda, mano. Ah, o Interrupt agora acerta dois alvos. Vou pegar isso aqui. o Interrupt e poder acertar dois alvos é muito bom. Ah, vamos dar continuidade aqui à exploração. Não, vamos ter que vazar. Vamos só ter que vazar, vai. Vamos só continuar andando pra cá. Vamos pegar nosso cavalinho e ir embora. Opa, cliquei aqui sem querer. Beleza, agora só falta se infiltrar no lugar, que seria a quest. vambora. Chegamos aqui. Vamos retornar pro mapa. Será que vai ser uma missão fodida? Será que vai ser tipo aquelas missões de invadir o lugar e tomar no rabo? Aí é foda, mano. Beleza, a gente tem que se infiltrar em Mithilene que seria a capital dos caras. Essa missão vai ser foda, mano. Caramba, velho. Deixa eu ver uma coisa. Cara, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui. no próximo vídeo a gente invade a guarnição dos malucos e encerra a missão. Beleza? Então, falou.